Ex-Combat no Campeonato Mundial Jiu-Jitsu 2009 Eu vou falar aqui com o Faixa Preta Mário Reis Campeão Mundial Peso Pena Vai lutar o absoluto ainda, né? Tá se preparando ali? Exatamente, então vou lutar o absoluto agora Gosto de me testar ao máximo Nos meus limites, né? Enfim, acabei de ganhar a categoria aí Fiz quatro lutas Graças a Deus consegui finalizar todas É o meu objetivo Sempre que eu entro pra lutar Pô, sempre busquei finalização E alguns campeonatos até a gente não consegue Pega atletas que fazem um jogo mais tático, enfim E aí a gente nessa busca aí Acaba o tempo sendo muito curto Mas hoje consegui botar meu ritmo Finalizar todas as lutas E pô, deu tudo certo, graças a Deus Queria até dedicar pro meu pai Que faleceu faz dois meses Esse título aí vai pra ele Porque ele é um grande merecedor Teve uma grande parcela Na minha vida aí Na minha trajetória de campeão É isso aí, Mário Eu vi que você tava finalizando A imprensa sempre procurando Tava olhando suas lutas Você é uma pessoa importante aqui O que você achou do nível Desse campeonato mundial aqui esse ano? Pô, esse campeonato mundial aí É um campeonato que tá Cada vez melhor A organização também tá de parabéns E pô, excelentes atletas aí Nesse mundial aí O mundial que aqui no Brasil É a galera onde o polo do jiu-jitsu tá concentrado E pô, achei um mundial de altíssima qualidade aí também Tem muito que Tem a tendência a crescer cada vez mais Fiquei muito feliz de lutar aí O mundial Achei que pô, cada luta é uma superação diferente É, até porque o jiu-jitsu O favorito volta e meia cai Enfim, exatamente Então é Essa que é a beleza do esporte É a emoção, né? Exatamente A beleza do esporte também tá Não só na medalha A beleza do esporte tá Em tu buscar É Dar o teu melhor Te superar Buscar ser um cara mais equilibrado Ser um cara que Porra Consiga controlar suas emoções Porque tu tá Um monte de pessoa olhando tu lutar aqui Teus alunos Tu é exemplo Pô, eu tenho um monte de alunos Então enfim Eu gosto de É Trabalhar em cima do meu emocional Conseguir controlar As minhas emoções Ser um cara equilibrado Buscar ser um cara iluminado Que 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 é um cara iluminado Que tem sintonia Cabeça, corpo e espírito Pra que a gente consiga Dar felicidade Pras pessoas que estão Ao nosso redor Ser um cara mais feliz Porque Tu sendo feliz Tu consegue dar felicidade Pros outros Então Então acho que Esse é o caminho aí Que a gente tem que traçar Quer agradecer algum patrocinador? Ô Eu quero agradecer Vários Nos patrocinadores aí Coral Pride Jiu-jitsu Progir Sushi by Kleber É Pô Vuelo e viagens Tem um aqui também? É Pô Tem vários aí Bom pessoal É que enfim A minha equipe A todas as pessoas que me ajudaram A chegar onde eu cheguei A minha família Entendeu? Que é pô Me dá a maior força Meus amigos Meus alunos Acho que tem Pô A lista é bem grande Das pessoas que me ajudaram A chegar até aí Tá todo mundo de parabéns Fala então Mario Reis Obrigado por ter conversado com a gente Valeu mesmo Obrigadão Eu que agradeço Conversei aqui com o Mario Reis No Campeonato Mundial de Jiu-jitsu 2009 Ginado do Ibirapuera São Paulo Obrigado por ter me ajudaram 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 Obrigado.